É, Fred, eu não gosto de brigar não, parceiro, mas... Fazer o quê? Agora é olho por olho e dente por dente. Chega, chega. Beleza, sobrevivência. Sobrevivência. Chega, chega. Tch-tch-tch-tch. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Quero saber quem é o pão para toda a obra aqui. Tchau. 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 ươ. Tchau. 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 tem uma coisa. Não existe. Não, deixa agora. Você é dois caras. Você mora, você está sorrindo aqui, não sei o que. Daqui a pouco você já está pá. Sim, eu sou uma pessoa normal. Só tem uma coisa. Deixa eu te falar. Ninguém virou cara para ti. Eu ponho. Põe isso porque eu conversei com todo mundo para respeitar. Não pode bater, mas pode ameaçar que vai bater. Olha o que está fazendo. Olha o que está fazendo. Não está ameaçando as pessoas. Presta atenção. Não existe. Presta atenção. Não, eu falo. Não, eu acordei, eu estou puta na casa, sabe por quê? Sabia que eu me transformo. Eu me transformo. É, eu me transformo não. É, eu me transformo não. É, eu me transformo não, velho. Tchau, vamos começar a transformar. E a pessoa foi como eu fico aqui. Vocês fizeram comigo, como é que eu fico? Eu sou uma pessoa muito transformada. É? É. Não, estou falando sério. Eu me preocupo com isso. É. É, porque eu sou uma pessoa que sabe, eu posso irritar muito. Sabe o que acontece? Sabe o que você é? Por quê? Hipócrita. Não, não. Lindo, uma coisa. Isso que eu vou te dizer. Lindo é sua terra lá. Lindo. 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 Eu vou te falar uma coisa. A seguinte. Não. Eu fui seu lindo. Não. Agora eu não sou mais lindo. Não. É lindo. Tu é lindo. Eu vou te falar de lindo. Lindo assim, ó. Imagina se alguém ficar com o teu ouvido 24 horas gritando igual uma louca. Sabe por quê? Imagina uma pessoa louca te atordoando. É legal? É o que vocês fazem comigo aqui. Não, eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Então faz. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lucas, vamos lá. Vambora? Vamos lá, vambora. Vamos lá, corre a porta. Não dá, Lucas. Eu cansei de ti. Ói Deus, me livre. Cansei. Cansei de tentar te ajudar. Tá par que? Todo mundo fala isso. Tu não quer isso. Tenta saber da minha vida, saber do ponto fraco, que é feio, 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 feio. Ó, o que vocês fazem aqui? Eu passo pra fora. É a mesma coisa. Ponto fraco não, tu não tem ponto fraco. O que você, o que você, não tem ponto fraco? Não, não tem ponto fraco. Ah, super feito então. É perfeito. Ah, não poupe, né, filha? Tô perfeito. Vai fazer o seguinte, vai apresentar teu programa lá. Tá melhor. Contar suas peradinhas. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Não, fazer os outros rir. Não, fazer os outros rir. Não, fazer os outros rir. A CIDADE NO BRASIL